Léo Rodrigues fez questão de registrar este momento para sempre. Crianças brincando e se divertindo na pista de skate que minutos antes havia sido apresentada a elas pela primeira vez. Mais uma alegria para este professor de educação física que sete anos atrás criou um projeto chamado Novos Sonhos. Naquela época ele se incomodava ao ver pela TV as imagens da região da Cracolândia no centro de São Paulo e o drama dos dependentes químicos, imagens que o inspiraram a agir. Lael deixou Salvador, cidade onde nasceu, especialmente para conhecer este universo. Inicialmente ele trabalharia com a recuperação de adultos usuários de drogas, mas logo percebeu que muitas crianças também habitavam o local e decidiu não deixá-las para trás. O projeto que nasceu pequeno hoje faz mais de 5 mil atendimentos por mês e além do skate oferece aulas de música, jiu-jitsu, religião e balé. A gente cuida sim da saúde, mas o mais importante é a educação, a disciplina que a criança recebe. A gente vive uma geração que está muito indisciplinada, falta muito na educação, eles pecam muito na educação. E a gente tenta trabalhar isso. Para o dia da inauguração da pista, Lael trouxe exemplos do esporte e da vida. Maurício Chicho, tricampeão brasileiro, 46 anos de idade, 40 de skate. Parecia uma criança ao lado do filho, que lhe fez questão que seguisse os seus passos. Muito gratificante poder devolver um pouco para essa molecada, em especial aqui da Cracolândia, que é um lugar bem triste de São Paulo, e a gente poder trazer um pouco de alegria para eles, um pouco do nosso esporte para essa molecada. Entre um autógrafo e outro, Fábio Sleiman conseguiu mostrar por que é um dos maiores skatistas do Brasil em todos os tempos. Ele ficou ainda mais conhecido em nosso país depois que desceu o El Toro, famoso pico da Califórnia nos Estados Unidos. Uma carreira de sucesso. E a visão de que as manobras radicais e a realidade do dia a dia sempre estão muito próximas. A gente tem muita luta. A gente persiste muito. Tem o lance de cair, levantar e tentar a mesma manobra. Tomar na canela e sangrar, voltar para casa, nervoso e chegar no outro. E depois de um tempo você acaba aprendendo a manobra. No Novos Sonhos, a queda é o que menos importa. Não se exige que ninguém tenha a capacidade do pequeno Kaique. Aos 9 anos, entrou no skate incentivado pelo pai e chama a atenção pela técnica rara para um garoto da sua idade. A gente tem que viver o estilo de vida. Não é muito campeonato. Você tem que fazer o que você gosta. Para Kaique, não foi difícil se adaptar à pista. Especialistas apontam que nos próximos anos, ele deve se tornar um dos principais nomes da modalidade. E quem sabe, realizar o seu maior desejo, que é competir no exterior. Sonhos que movem o mundo. E que valem a pena ser registrados para sempre. E que valem a pena ser registrada. E que valem a pena ser registrados para sempre. Obrigado.